Vamos aos destaques de hoje, terça-feira, dia 18 de agosto de 2015. Dois presos da Operação Lava Jato foram transferidos hoje da Polícia Federal para o Complexo Médico Penal. Governador Beto Richa diz que não vê desacato em crítica de palhaço e pede investigação sobre prisão do artista em Cascavel. A empresária cria página na internet para doação de medicamentos, mas a Secretaria da Saúde é contra. Curitibana desenvolve protótipo para economizar água durante o banho. Decreto do governo do estado causa mal-estar entre deputados da oposição e da própria base. Curitiba é eleita a melhor cidade da América Latina para pedalar, mas ciclistas reclamam da falta de segurança. Depois de mais de 20 dias, deve chover hoje em boa parte do Paraná, segundo a previsão do tempo. E ainda, Galeria ao Ar Livre faz homenagem a imigrantes italianos lá em Santa Felicidade. Tudo isso você confere no Bande Cidade 1ª edição, que está começando agora na tela da Bande Curitiba. Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo ao Bande Cidade 1ª edição. E vamos ver como é que está a capital paranaense. Vamos com imagens de Curitiba agora. 23 graus, sol, calor na capital. A máxima é de 25. E olha só, tem até Curitibano que já esqueceu como é, mas hoje deve chover na capital paranaense. A gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho com a previsão direto do CIMEPAR. E depois de superar uma pneumonia, uma empresária criou um grupo em uma rede social para doar remédios. A ideia surgiu para ajudar pessoas que estão sem condições de comprar medicamentos caros. A Tatiana tem um brechó, mas não é de roupa que ela está falando não, é de remédio. Recentemente ela teve uma pneumonia. Do medicamento que foi receitado, ela teria que jogar quase uma caixa inteira fora, que acabou sobrando. Foi aí que ela resolveu criar uma página nas redes sociais para doar o que iria parar na lixeira. O objetivo da página é que ninguém tenha seu remédio lá jogado, porque até é um egoísmo, né? Você ter aquilo ali para um dia se você precisar. Pode ser que você nunca precise, ou se você precisar, vai na página e pede. Alguém vai fazer o mesmo por você. E funciona muito bem. As pessoas vêm, eu mesmo faço minha doação, elas vêm retirar aqui. E quando eu preciso de alguma coisa também posto lá, alguém tem remédio tal e funciona bem mesmo. Mas pela vigilância sanitária, por mais que a intenção seja boa, essa troca não é muito bem vista. Porque você não consegue ter essa rastreadibilidade adequada dos medicamentos. Hoje a cadeia de medicamento, ela é fabricada na indústria, ela passa pelos distribuidores, chega no comércio varejista. Do comércio varejista, a gente não tem mais essa rastreadibilidade até a população e da população depois esse retorno. Então, a gente mantém a rastreadibilidade dessa cadeia dos medicamentos até o comércio varejista. Depois disso, não se sabe como é que foi armazenado, como é que foi... As condições em que ele estava mesmo na residência de cada um, né? Por isso que é importante tomar cuidado, não importa se você está doando ou recebendo o medicamento. A Tatiana só aceita remédio em boas condições. Se for controlado, até a orientação no grupo, sempre pedir a receita. Sem receita, não leva. Não, não leva, né? Como uma farmácia, né? Você tem que comprovar. Uma solução para tudo isso seria a possibilidade do paciente poder comprar só a quantidade que ele for usar. O ideal seria realmente que todos os medicamentos pudessem ser vendidos na quantidade ideal de tratamento, uma vez que o comércio varejista já existe uma regulamentação para que ele fracione isso. Porém, ele só pode fracionar as embalagens que já vêm de fábrica fracionáveis, o que a gente não tem na totalidade dos medicamentos hoje. É, porque comprar remédio à toa também não é ideal. É, a gente acaba não utilizando, o remédio vence, a gente tem que acabar indo para o lixo, indo para o lixo, devido que não vai usar mais, né? O médico receita três doses e você vai lá e compra, tem dez, né? Fazer o quê? E aqui o que acontece? Você livrou prejuízo. O governador Beto Richa determinou hoje a abertura de inquérito policial para investigar a conduta de PMs que prenderam um palhaço na tarde da última sexta-feira lá em Cascavel, no oeste do estado. O artista estava fazendo uma apresentação em uma praça da cidade quando fez críticas aos policiais dizendo que eles seriam seguranças do governador e dos ricos. Depois disso, o palhaço Tico Bonito foi detido e levado para o camburão, como você acompanha nessas imagens. Houve reação das pessoas que acompanhavam a apresentação, inclusive muitas crianças. O governador disse hoje que não vê problema nessa crítica que foi feita e que defende também a liberdade de expressão. O clima entre deputados da base e do próprio governo do estado não anda nada amistoso na Assembleia Legislativa. Ontem teve discussão por causa de um decreto que reduz o teto dos precatórios, que são as dívidas do estado reconhecidas pela justiça. Com o decreto publicado no último dia 10, o governo reduziu o teto das dívidas do estado com pessoas ou empresas que devem ser pagas em até 60 dias, as chamadas obrigações de pequeno valor. O que mudou foi o seguinte, antes, quando o governo perdia uma ação judicial para alguém, ele tinha que pagar a indenização ao reclamante em até dois meses, se essa dívida fosse inferior a 30.500 reais. Agora, só se encaixa nesse prazo de dois meses se a dívida for menor que 13.800 reais. Se for acima disso, essa dívida vira o chamado precatório, e o reclamante pode levar anos para receber o que tem direito. Essa alteração já havia sido proposta em fevereiro, no chamado pacotaço do ajuste fiscal do governo, quando deputados pediram para retirá-la de votação após a ocupação de professores aqui no plenário. Mas agora, a redução veio em forma de decreto, e a quebra de acordo não agradou ninguém. Então, acho que foi uma bobagem, uma barbeiragem que fez o secretário Mauro Ricardo e o governador Carlos Alberto, e eu espero que possam, a tempo, fazer com que esse decreto possa ser revogado, e nós voltemos àquilo que nós tínhamos antes aqui, que era um acordo entre a oposição e o governo. Deputados da base do governo voltaram a disparar críticas ao secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, assim como ocorreu na semana passada, com a saída dos delegados da Receita Estadual de Foz do Iguaçu e de União da Vitória. Não aceito, sou solidário ao Romanelli, sou solidário a todos os deputados governistas, e acho que essa figura nefasta do governo, o tal do Mauro Ricardo, ele tem que parar de fazer afrontas. Até o líder do governo confessou que foi pego de surpresa. Afirmou que vai buscar o cancelamento do decreto em tom de cobrança ao governo. Eu mesmo não tinha visto esse decreto, mas entendo que ele deverá ser revogado, até porque quando aqui nessa casa fazemos um acordo, ele tem que ser cumprido. Essa é a minha posição como líder do governo e é o que eu espero que o governo do Estado possa fazê-lo. Climão na Assembleia. A Secretaria da Fazenda afirmou que, por enquanto, não há revogação do decreto e que a medida segue valendo. O secretário Mauro Ricardo Costa não comentou as críticas dos deputados da oposição e também do governo. Curitiba está entre as melhores cidades do mundo para os ciclistas. Mesmo assim, quem anda de bicicleta na capital paranaense reclama, e muito, da falta de segurança nas ruas. Então, isso aqui é apertado demais, eles não respeitam. Só falta um pouco mais de respeito dos motoristas. O cara tem que ter coragem, senão o cara não anda em Curitiba. Apesar das reclamações, sabia que Curitiba tem entre as dez melhores cidades no mundo para se andar de bicicleta? É, a nossa capital foi a única cidade da América Latina que apareceu na lista, feita por um site especializado dos Estados Unidos. Aqui em Curitiba, o que pesou foi o plano atual da Prefeitura para ampliar a infraestrutura e o uso da bicicleta, como as ciclovias e as ciclorotas, que são esses trechos compartilhados por ciclistas e motoristas. Os projetos da Via Calma, da 7 de setembro, que foi implantada, tirando o ciclista da canaleta, a conclusão da ciclofaixa da Marechal Floriano, até São José dos Pinhais também é uma ação. E a gente vai seguir na expansão dessa estrutura cicloviária existente. Olha, pensando no trânsito de uma forma geral, a bicicleta é uma unanimidade, é econômica, faz bem para a saúde pedalar também, e a bicicleta não polui, né? Mas apesar disso, o número de ciclistas aqui em Curitiba é relativamente baixo ainda. Uma das causas é a falta de respeito dos motoristas, mas o que a gente viu também é que tem muitos ciclistas fazendo coisa errada. Por exemplo, o bike com equipamento de segurança é coisa rara, mas por lei tem que ter a campainha, o retrovisor e o refletor traseiro. Fora isso, tem o pessoal que insiste em pegar a canaleta de ônibus. O cidadão que usa a bicicleta, ele se torna um agente de trânsito, ele tem direitos, ele tem que ser respeitado pelos carros, pelos motoristas, mas ele tem que, por sua vez, respeitar a sinalização, não andar na contramão, andar no sentido da via, não andar na canaleta do ônibus, que é a preferencial do ônibus. Mas mesmo quando o ciclista está ali sem fazer nada fora da lei, sempre dá para se cuidar um pouquinho mais. Se colocar de forma prudente no trânsito, usar os equipamentos de segurança, usar luzes de noite e não transferir a mesma pressa. Às vezes a gente critica a pressa dos motoristas, mas daí você, ciclista, vai agir com a mesma pressa. A gente não quer isso, a gente quer um trânsito mais calmo, mais seguro e menos violento. E no trânsito, motoristas, ciclistas e pedestres têm direitos, mas também têm deveres. Depois do intervalo, você vai ver, Curitibana cria objeto para economizar água durante o banho. A gente volta daqui a pouquinho com o Banho de Cidade, primeira edição. Estamos de volta com o Banho de Cidade, primeira edição. Vamos até Ponta Grossa, saber como está o tempo na região dos Campos Gerais. Tempo aberto, sol em Ponta Grossa, 25 graus agora, máxima de 26. Essas imagens da BR-376 que você acompanha agora. E hoje nós temos mais um dia de sol e calor em quase todo o Paraná. Mas parece que o tempo vai mudar um pouquinho e ainda hoje. Vamos saber os detalhes dessa mudança com o repórter Bruno Henrique, que está lá no Cimepar agora. Boa tarde, Bruno. O que vem por aí? Boa tarde, Yara. Olha só, todo o foco apontado aqui, Yara, para esse computador. Quer dizer, a gente já tem aqui todo o monitoramento do Cimepar, onde falamos ao vivo nesse exato momento. E por aqui, olha só, tudo isso aqui é a umidade, é a chuva que já está atingindo a região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Aqui a gente tem o estado do Paraná e algumas regiões a chuva já chegou. Estou com o metrologista Samuel Brau, que pode trazer um pouco mais de informação. Quer dizer, a frente fria, a umidade já chegou no estado. E vai chover na capital quando, Samuel? Boa tarde. Olá, boa tarde. Exatamente, né? A frente fria já chegou ao Paraná, já choveu na região oeste. Neste momento chove entre o noroeste, o sudoeste, o centro-sul do Paraná. E essas áreas de instabilidade estão avançando, no caso, para leste, ou seja, em direção à região de Curitiba. Possivelmente na noite de hoje, entre a noite de hoje e madrugada da quarta-feira, a gente tenha também alguma precipitação, alguma chuva aqui na região de Curitiba, região metropolitana. A gente tem outro mapa aqui, né, Samuel? A gente até pode mostrar. A gente tem uma temperatura agora na marca dos 23.4. E essa aqui é uma outra imagem de satélite que mostra exatamente, viu, Yara? Aqui a gente tem o estado do Paraná e a chuva vindo do leste, né? Em direção aqui à capital do Paraná. A gente tem o tempo ainda limpo na capital, mas a figura, essa imagem, ela vai mudar daqui a pouquinho, não é isso, Samuel? Exatamente, né? Essa nebulosidade que está provocando chuva, ela avança em direção ao oceano São Paulo. Então, por enquanto, a gente tem uma condição de poucas nuvens aqui na região de Curitiba, Campo Gerais, Norte. Mas com o avanço desse sistema, a tendência é do tempo gradualmente ir mudando. Amanhã a máxima chega a quanto, Samuel? Amanhã já baixa bastante, 22 de máxima aqui em Curitiba. Ok, muito obrigado pela sua participação. Quer dizer, quem estava acostumado com esse tempo, 24 dias sem chover, pode se preparar. Vem chuva pela frente. É com você, Yara. Tá certo, Bruno. Muito obrigada pelas informações, pelas curiosidades, o mapa que você mostrou aí. Confesso que eu já estou precisando de um pouquinho, um ar um pouquinho mais úmido para a garganta. E tem muita gente que com certeza vai gostar dessa chuvinha que deve chegar, como falou o meteorologista, na noite de hoje. E você já parou para pensar quanto gasta com água todos os dias? Um banho de 10 minutos, por exemplo, consome mais de 160 litros de água. E é por isso que qualquer forma de economizar é muito bem-vinda. Diogo tem um campo sintético para aluguel. Desde o início do ano, as contas só aumentam. E se as contas até triplicaram, não teve como segurar. Para conseguir manter a quadra, a gente teve que reajustar também. E lógico, né? Acaba escutando do cliente. Pô, tá muito caro. E já que as contas não diminuem, é bom pelo menos tentar aproveitar melhor estes gastos. Para isso, alguns produtos são criados. Olha só esse, parece um galão. Mas como que ele funciona? Na hora do banho, você coloca aqui para cobrir o ralo. Deixa essa portinha aberta. E olha só, você vai ligá-lo aqui. Enquanto a água esquenta, por exemplo, nos chuveiros a gás, ele vai coletando toda a água. Em chuveiros a gás, aquela água limpa da espera pelo aquecimento pode ser coletada. E depois, aproveitada para qualquer uso. A ideia foi da Flávia. Pode reutilizar para o que você quiser, porque é uma água limpa. Então vai dar descarga no banheiro, regar plantas, lavar louça, né? E o que você quiser. E são seis litros de água que são economizados. Então são uma vez por dia, digamos, no mínimo, são dois mil litros de água por ano que a gente economiza. É muita coisa. O produto custa R$ 29,00 mais o frete e tem capacidade para seis litros. Mas Flávia busca ajuda para viabilizar o projeto. A gente já tem 25% da meta e pretendemos atingir a meta nesse mês. Só que todo mundo tem que ajudar, né? Vai lá, encomenda. E a gente, no final desse mês, vai conseguir colocar em produção. Quem quiser ajudar pode encontrar mais informações na internet. O site é aguawell.com.br. Muito boa essa ideia. E agora eu volto a conversar agora com o Douglas Santucci, mas para falar de Operação Lava Jato. Dois presos da operação foram transferidos hoje da Polícia Federal para Pinhais, no Complexo Médico Penal. Com informações do Douglas. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Yara. E boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. O juiz Sérgio Moro havia autorizado, inclusive, a transferência de três presos. Mas Flávio Barra ficou na superintendência da PF porque já tinha uma visita agendada para esta quarta-feira. Ele é do Rio de Janeiro, então provavelmente a família já tinha programado de vir para cá e fazer esta visita. Lá no Complexo é só na sexta-feira, por isso ele ficou na superintendência da PF e vai só depois para lá. Quem foi transferido, os dois que foram transferidos, então, são Jorge Zelada, ex-diretor internacional da Petrobras, que entrou no lugar de Nestor Cerveró e deu continuidade ao esquema de propinas, de acordo com a investigação, e também Celso Araripe, ele que é ex-gerente da Petrobras, suspeito de ter recebido propina para facilitar algumas coisas para os empreiteiros em uma obra em Vitória. Estes foram os transferidos, então, para o Complexo Médico Penal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Obrigada, Douglas, pelas informações. Fala um pouquinho de cultura. Uma galeria a céu aberto reúne fotos de imigrantes italianos. A exposição é um resgate da história de Santa Felicidade. Paulo nasceu e cresceu na Casa dos Gerânios, construída em 1880. Vê-la estampada em um banner é como voltar no tempo. Emocionado. Pensar que os nossos imigrantes italianos, que chegaram em 1878, aqui no bairro, fundaram Santa Felicidade, começaram a construir esses casarões, que são a nossa riqueza. Além das casas de Santa Felicidade, a exposição tem fotos dos imigrantes trabalhando ou se divertindo. E, é claro, da Avenida Manuel Ribas. Ao todo, são 130 colocadas nos postes coloniais, no trecho turístico do bairro, conhecido pela gastronomia. As imagens servem para resgatar uma história que seu Pedrinho conhece muito bem. Começou aqui as primeiras 15 famílias vindas da região do Vêneto. 15 famílias das quais aqui fizeram e encontraram um local apropriado para se fundar uma nova colônia. E que nós hoje citamos ainda como La Nostra Colônia. A exposição Nostra Colônia foi organizada pela Associação do Comércio e Indústria de Santa Felicidade. Pelo menos até o final de outubro, quem passa pela Manuel Ribas pode conhecer mais detalhes destas histórias. É um projeto inédito em Curitiba, no conceito de galeria urbana, ao ar livre. Então a pessoa pode andar na calçada e ir vendo, apreciando as imagens. Fazer homenagem aos imigrantes que trabalharam duro, que tiveram... não foi fácil o início. Então a gente está homenageando os imigrantes, os nonos de Santa Felicidade. O pessoal está todo empolgado. Primeiro estava todo mundo tímido. Daí começaram a aparecer os banners. Daí o pessoal se motivou e realmente está nos incentivando que no ano que vem tenhamos uma outra amostra fotográfica igual essa ou muito melhor que essa. E vamos agora com imagens do litoral do Paraná. Vamos até Guaratuba, 23 graus agora na região do litoral, máxima de 28. Por lá também pode chover durante a noite de hoje, segundo o CIMEPAR. E agora vamos às notícias que você acompanhou aqui. Dois presos da Operação Lava Jato foram transferidos hoje da Polícia Federal para o Complexo Médico Penal. Governador Beto Richa diz que não vê desacato em crítica de palhaço e pede investigação sobre prisão de artista em Cascavel. Empresária cria página na internet para doação de medicamentos, mas Secretaria de Saúde é contra. Curitibana desenvolve objeto para economizar água durante o banho. Decreto do Governo do Estado causa mal-estar entre deputados da oposição e da própria base. Depois de mais de 20 dias, deve chover hoje em boa parte do Paraná, segundo a previsão do tempo. E a Galeria Oalive faz homenagens a imigrantes italianos lá em Santa Felicidade. O Bande Cidade 1ª edição fica por aqui. Para você uma ótima tarde, você acompanha agora a Voz do Povo com o amado Osma.